Conjunto Farropilha Na hora de votar o meu Rio Grande vai jangar É Jango, é Jango, é o Geno Goulart Pra vice-presidente nossa gente vai jangar É Jango, é Jango, é o João Goulart Na hora de votar o meu Rio Grande vai jangar É Jango, é Jango, é o Geno Goulart Pra vice-presidente nossa gente vai jangar É Jango, é Jango, é o João Goulart